da humildade toca ai vai vai e ai mano, como é que ta? tá de boa? só ta tendo gasolina ai mesmo? ah, se eu estiver vendo 90 né amigo desse lado aqui não mate as cãs pra passeira do pessoal mas não ta pra passeira porra velho o cara fica, quase uma hora nessa porra o cara bota ai gasolina... que desgraça oi 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 mani da humildade toca aí vai vai da humildade toca aí vai vai da humildade